E ae galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de sheltered e bem galera, é o seguinte né Como eu falei no último episódio, bora continuar na nossa labuta aqui, não é mesmo? A gente vai tentar agora, o meu foco agora vai ser além da chapa porcaria do pneu, que é o que a gente está tentando fazer nessa expedição que a gente mandou lá no último episódio Vai ser tentar maximizar tudo aqui, inclusive tem uma conquista no jogo né, que eu posso fazer aqui para desbloquear tudo Falta só isso aqui na verdade, não falta muita coisa cara, então talvez a gente consiga Se eu conseguir fazer aqui a reciclagem dos bagulhos aqui, eu já consigo fazer quase tudo aqui Opa, uma shotgun Com certeza eu vou pegar, munição Capacitor, eu não tenho tantos Beleza, vamos pegar isso aqui, isso aqui, pistola eu não vou pegar não Acho que eu peguei essa aí Que coisa depois a gente vai tirando Para substituir Beleza Ótimo Maravilhoso Vai treinar Mulher está dormindo Enquanto o povo dorme A gente treina Opa Tá, a gente está no ferro velho e a gente não achou pneu Cara É um negócio complicado né Não tem como Eu vou ter que contar com a porra da sorte Complicado viu mano Aqui a mulherzinha que acordou Opa Mais negocinho aqui Mais comida Vou pegar comida mano Vou lotar um bagulho de comida Inclusive na verdade eu acho que já está cheio É 120, eu não lembro qual é o espaço Tanto de comida que eu posso carregar Que eu posso ter aqui aliás 120 não Ih não, está de boa Beleza Vamos treinar aqui Tá de boa Ainda não achou nada demais Hum Tem circuit breaker aqui né mano Acho que eu vou pegar ele Porque O resto eu tenho Muito já Eu não tenho nylon aqui As porra lá Já tem muito Não vai ser tão necessário Hum Primeira aparição Vamos lá Oi Nossa parece um zumbi Tá azul O cara Tá azul mano Que porra é essa Ok Não houve nada Vamos abrir os itens Madeira Tem cano Opa Borracha Eu preciso de borracha Borracha eu preciso Tem um brinquedo ali também Dá para pegar Inclusive Não vou pegar Tem um chint Chegando aqui Oi É não Não Você não vai entrar não Desculpa aí Foi mal Eu aceitei uma missão Eu aceitei uma missão Eu aceitei a missão Assim O que eu cliquei Eu nem vi Viado Eu nem vi Meu Deus Eu sou muito burro Aqui ó É não Sei lá Eu cliquei Aceitar transmissão Eu cliquei Eu pensei em aceitar missão Onde eu tirei Aceitar missão Mano De onde eu tirei isso Aceitar missão Nossa Sei lá Tô maluco É Eu tô precisando De ser internado Agora mesmo Tá Tem como a gente pegar Um pouco de combustível Vamos pegar Melhor que pegar água Fazer o que né O cara aqui tá de boa Beleza Vai treinar Você também já ficou Muito tempo no rádio né Tem que treinar também Vai ficar forte Moleque Todo mundo aqui Vai ficar monstrão É Não tem pneu Aqui também Coisa boa Viu Oh coisa boa Que maravilha Puta merda Viu Vé Não acha nem ferrando Esses pneus Cara Eu tô achando Que essa Bodega Dessa Dessa coisa Vai tá aqui Tem que ter Em algum lugar Que eu não passei Absolutamente Certeza Vai ter que estar Em algum lugar Que eu não passei Vocês não estão entendendo Tem que estar Não tem condição Não Como assim mano Como assim mano Já passei De 50 mil vezes Pra tudo quanto é canto Ali Mas é como eu falei Pra vocês né Acaba que o carro Não é lá Essa coisa Tipo assim Né Tem as Vontagens Desvantagem Desvantagem Bota isso Na balança Tipo Ele vai usar Gasolina Pra cacete A gente tem que Ficar procurando Além de preocupar Com a água A gente tem que Preocupar Com a gasolina Então Né Não é a maravilha Do mundo Né mano Mas de qualquer forma Eu quero fazer O carro por uma Eu vou fazer Essa porra desse carro Eu vou mandar Uma Uma segunda Equipe de busca Tá Vou só esperar Aqui Vou mandar Esse cara E essa mulherzinha Aqui A Jéssica Posso É eu acho Que eu vou mandar Não A outra Já foi com o cara Lá né Vai ficar esse cara E as duas crianças Ok Acho que é o suficiente Tá Então aqui Temos facas Eu não vou pegar Tem comida Eu não vou pegar Na verdade Dá até pegar Se eu quiser Inclusive gasolina Também Acho que eu pego Mais gasolina Eu vou fazer Um estoque de gasolina Não tem muito item Pra me pegar Galera A maioria dos itens Eu já tenho Muito Muito mesmo Um bagulho absurdo Então Sei lá Acho que não rola muito Aí ó Beleza O cara Ele se recuperou Eu vou mandar Eles explorarem Eu vou mandar Itens Algumas coisas Aqui Né Opa Tá bom Ótimo Você então Minha filha Mano Pior que você Tá tudo Fudida Né O menino Aqui tá Toda arrebentada Mano Né Tão Numa fábrica Não tem nada Demais Aqui Tirar isso aqui Pegar Essas zenturas Que são muito bons Pra me dar metal Ok Que eu não preciso Eu não vou precisar De tanto metal Assim depois que eu terminar Todos os upgrades Mas 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 Eu vou pegar Tá Olha Nossa Ah não Eu pensei que parafuso Eu tinha pouco Quando eu fui ver aqui Cento e cinquenta e tantos Ah tá Eu pensei que só tinha dois Sei lá Tava Tava loucão Não sei como eu enxerguei isso Não Mas eu tinha enxergado só dois Posso pegar isso Não dá pra pegar mais nada É não dá Então Vambora Falou aí pra vocês É nóis Espera O cara aqui Comer né Beleza Ahn Olha Relic Hunter Relic Hunter Beleza Então vamos lá Jéssica E O Jason Os dois Vão Explorar Regiões Que eu ainda não explorei Do lado de cá do mapa Eu já explorei tudo A gente passou em tudo Só isso aqui que não Mas isso aqui não vai ter pneu Né Ahn Eu vou ter que explorar Regiões Que eu não fui ainda Essa aqui é uma Né Ahn Depois eu vou Vim pra cá Vou passar aqui de novo Nessa cidade Mas antes Eu vou passar aqui Depois aqui Depois aqui Aqui Aí a gente vai passar no quartel No ferro velho A gente vai passar de novo Nos dois ferro velho do grande Que tem aqui Vamos passar aqui na casa grande Nesses dois bagulho aqui Depois a gente vem aqui Pronto Mano Passando aqui Acabou Não vai ter mais nenhuma construção No jogo Que a gente não foi Só pra eu ter certeza Eu tenho quase certeza Que não vai adiantar muita coisa Porque isso é chance aleatória De aparecer né O pneu Mas só pra desencargo De consciência Vai que tem alguma coisa interessante Ou então vai que tem Um ferro velho perdido O jogo tá me trollando Né Ahn Então eu vou fazer isso Tá Eu acho pouco provável Mas eu tô com um povo atoa aqui Eles não tão fazendo merda Nenhuma Então vamos embora E eles são bons de batalha Né Eles são bons de briga Então tá bom Vou equipar aqui o Negocinho nele Ah Tem um problema Temos um problema Que inclusive dá pra resolver fácil Na verdade Ahn Que é Eu preciso de o que? Eu preciso De mochilão Exatamente Não só o mochilão Mas eu também vou fazer aqui Já de uma vez O Esse aqui ó Colete melhor Fazer ele de uma vez já Porque aí a gente já Fica de boa com isso Não é mesmo? Não é mesmo? Beleza Pronto Então agora a gente pode preparar a expedição Agora sim Agora vai As criancinhas até agora Elas não Não Eu não mandei elas né Explorarem Eu sou um cara muito bom mano Tá Então vamos lá Eu vou mandar eles aqui Depois aqui Depois Aqui Depois aqui Nem vou mandar aqui Vai aqui direto Ferro velho Ferro velho Não É Tem um quartel aqui também né Quartel Ferro velho Ferro velho Na fábrica pode passar Vim aqui 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 E na delegacia Pronto Vai embora Eu não sei se tem chance De eu achar coisa Que nem meio desmato Enfim Vamos ver Vamos lá então né Agora tá tudo de boa A Jéssica Ela 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 vai carregar o binóculos Dessa vez Eu acho que o outro cara Ele tem skill melhor Do que ela Não é ó Ah eu fiz só um Só uma mula Pronto Agora vai Depois de três vezes Tentando ir Pronto Vamos lá Aqui 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 Depois vem Aonde 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 Aqui 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 Pronto Acabou Yeeey Agora sim Vamos embora Equipar as coisas aqui E o outro cara Vai equipar isso aqui Isso aqui Isso aqui E é uma arma né Eu poderia equipar Arma de fogo Até que nessa aqui Eu até poderia equipar Arma de fogo Mas eu não vou equipar não Vou na Morales Eles são caras bons De briga mano Tô confiando Na habilidade deles Não sei se isso é o certo Se fazer Mas é o que eu tô fazendo Inclusive eu tenho que limpar O bunker Vai tá sujo pra cacete Tem um tempo Já que tá sujo Tô até vendo Que vai começar A vir rato Nessa porra mano Tô vacilando Nessa merda hein Maravilha Aí beleza Vai limpar minha filha Por favor Senão vai começar A dar merda Aqui Né Começar pra ser doenças Senão vai ser Muito legal Estranhos Vamos abordar Os estranhos Oi Nossa O cara não é mais estilo Ei Eu não mordo Tem nada de bom Se fuder Quer nem ver O que você vai falar Só vai embora Só vai 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 embora Nossa O cachorro Tinha cagado Ali Nem tinha visto Você vai treinar também Todo mundo vai treinar Porque todo mundo aqui Pode ser Um possível explorador No futuro Não é mesmo A gente não sabe Pode começar a morrer Pessoas A gente pode Pode precisar De exploradores Os status Deles já Tá no máximo Meu objetivo Vai ser maximizar A porra dos status Do cara Porque a partir do momento Que eu já tenho eles maximizados Acabou Acabou velho Você tem eles maximizados Pra que você não precisa De preocupar Tá entendendo Acabou Tá maximizado Tá tranquilo Entendeu Acho que eu vou tirar Isso aqui Vou colocar mais gasolina Sim Eu vou fazer um estoque Gigante de gasolina Mesmo Tá Eu vou pegar aqui Eu acho que 25 galões De gasolina Tá bom né A gente vai ficar com gasolina Pra caramba Acho que ele já tá Já tá na boa quantidade Inclusive vou ter que encher ali Nossa Depois que eu aumentei O armazenamento ali De combustível A coisa Tem um tempo já né Que eu Que eu não encho Aquela gasolina lá É não tem porra nenhuma Tchau Esse aqui é a minha outra A outra galerinha Da exploração Tá Agora mesmo esses daqui Estão chegando também Não vai demorar muito não Fusível Beleza O jogo pode organizar Os itens que você já pode Pegar de uma vez E os que você não tem No inventário Que você não pode Estacar Sim é Estacar Eu vou sempre falar isso Podia Já organizar Da vez Seria muito mais simples Tipo os primeiros Itens que aparecem São os itens Que você já tem No seu inventário Você já pode pegar Os outros não Facilita bastante Sei nem que eu posso pegar Tá mano Só vou clicando Só vou clicando pra ver Vai dormir Vai dormir Deixa eu ver aqui Como é que tá O garotão aqui Parece que as crianças Eu não sei Mas parece que elas Têm um desenvolvimento Mais lento na luta Até que é entendível Isso na verdade Oi O cara não quer trocar Então vai embora O que eu posso fazer Por ele Não muita coisa Eu tô pegando Bastante cana Isso é bom Opa Livro Beleza Vambora Livro vai ser bom Também pra Usar de moeda de troca Ah Chegaram É uma casa grande Tá Então lá no meio do nada Lá naquela Imensidão De vácuo Não tem nada Tem uma Casa grande Bem Eu acho que eu devia Ter equipado Na verdade O Detector de metal Talvez com o detector de metal Eu encontrasse alguma coisa No meio do caminho Sei lá Eu não sei Tá Assim se influencia Sinceramente Não sei mesmo Mas pode ser Acho provável Na verdade Oi Não Não quero não Valeu Valeu Mais borracha Ok Tá ótimo Vou treinar Você também Depois eu vou tirar um tempo Pra consertar tudo Na verdade Uma pessoa Só consegue consertar A porra toda Mano Porque É muito Muito rápido Velho Depois que a gente Melhorou as coisas aqui Que a gente tem as ferramentas E tal É muito rápido Inclusive Inclusive aqui A gente tem Uma munição Que inclusive Eu quero pegar Coisa louca Então Vamos lá Vamos tentar pegar Aqui O que eu vou tentar tirar Aqui pra pegar Cara Tirar uma coisa Que eu tenho Bastante Não Acordo Eu tenho Muito Aqui Deixa eu ver Aqui Não Eu não vou tirar Sucata Porque eu posso Reciclar E dar Coisas boas Bons frutos Eu acho Que eu vou tirar A lã Mano Porque a lã Além de eu ter Tá conseguindo Esse monte de roupa Queimada Que vai me dar Muita lã Eu não uso Ela tanto Que nem o resto Ok Vamos lá Tretas Tretas Qual é a treta Não Não quero Recrutar ninguém Não Não quero Muito obrigado Pela 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 vontade Você Vai continuar Treinando Mentira Você tem Que consertar Isso Anta Não tem Muita coisa Pega tudo Então Não tá Cheio ainda Vai pegando Tudo Mais lucrativo Posto de combustível Pequeno Oi Cara Você não tem Muita coisa Que me interessa Sai daqui Eu não quero Nem fazer Mais comércio Para o Pacarismo Foda-se Qualquer coisa Eu leio livro Mais rápido Mais fácil Menos dois de cabeça Pronto Já peguei A consulina Para completar Tem um caboclinho Chegando Aí Sim Vamos trocar Olha Tem inclusive Borracha Uma coisa Que eu tô precisando Também tem combustível Mas eu não sei Se eu vou dar combustível A água Eu vou tentar Economizar um pouco Porque agora Eu vou tentar Manter Sempre as duas As duas As duas Duplas Lá de exploração Sempre explorando Então Eu vou gastar Bastante água Para fazer isso Então Eu acho que Não vai rolar muito Mas o resto Vamos ver aqui Tem muita coisa Vai para vender Muita, muita coisa Negócio absurdo Aqui ó Esses isqueiros aqui Cada um a gente comprou Por 10 Agora a gente pode vender Por 20 Tá ligado Tipo A gente vai lucrar 100% Nesse isqueiro Pronto Acabou Simples assim Vou dar Uma areia Pronto Vamos lá Vamos treinar 15, 17 Mano Treinar Mano Força e destreza É as coisas mais complicadas Que tem De chegar no máximo De masterizar Puta merda Demora muito tempo Nossa Não é que nem Os outros negócios Que é rapidão Opa Esquema de tonel De água automática Esquema de construção De tonel E o água automático O tonel de água automático Armazena E gera água Eta porra O bicho gera água Ele gera água Assim do nada Mesmo assim Ele gera Então tá Então tá Beleza Vou pegar Ah pega tudo Aqui se der Então deu Ué Você tá do maluco O trem gera água Mano Aí ó Chegou o povinho Coisa boa Enfim Enfim galera A gente vai Encerrar esse vídeo Por aqui Então A gente vai Passar os itens Ali e tal Arrumar a galera E mandar eles De novo Pra explorar No próximo episódio E também Vamos ver se a galera Vai achar alguma coisa De interessante Nas regiões Que a gente não Explorou Inclusive Eles já acharam Aquele tonel De água automático Então Já estamos saindo Do lucro Já A gente já achou Uma coisa útil Mas então é isso É galera Vai ser Encerrar esse vídeo Por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar Seu like Atras Seu sorriso E se você também De curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal Tá na descrição E é isso aí galera Muito obrigado Agradeço a todo mundo Até a próxima Oi